Olá, candidatos que prestaram a prova da SPM segundo semestre de 2011. Bem, vamos conferir as questões de literatura, que são seis questões de número 15 a 20. A princípio, as questões número 15 e 16 partem de um fragmento do romance Memórias de um Sargento de Milícias, Romantismo Brasileiro. A questão 15 pergunta para marcar a alternativa incorreta a respeito do que o narrador afirma, no caso, a respeito do personagem, o reverendíssimo mestre de cerimônias, o padre. Então, a alternativa errada é a alternativa E, porque ela diz, entrever também, ao lado dos vícios, qualidades no padre, excelente pregador e decente nas aparências. No excerto, não há nenhuma qualidade positiva do padre ressaltada. Ao contrário, o narrador enumera, logo no começo, a devassidão do padre, ao afirmar que ele era um refinado sardanápalo. Em seguida, o narrador destaca a sensualidade do padre, e, finalmente, o envolvimento dele com a cigana, mulher de conduta reprovável. Portanto, não há, em nenhum momento do texto, aspectos positivos, como afirma a alternativa E. Portanto, questão número 15, a errada é a alternativa E. Depois, a questão 16 afirma o seguinte, sobre o trecho, que podia, por si só, fornecer a bocage assunto para um poema inteiro. O assunto em questão seria? A alternativa correta é a letra D, o uso da temática erótica e, por vezes, obscena em seus escritos. Já que bocage, um poeta arca de português, que, embora tenha desenvolvido muitos poemas pastoris, poemas pré-românticos, ficou conhecido, sobretudo, pela poesia erótica, ou, como se diz também, fecinina, quando faz uso em larga escala do palavrão. Na medida em que o texto ressalta a sensualidade do padre, isso aponta para o erotismo presente na poesia do bocage. Portanto, a alternativa D. Na sequência, a questão número 17, também a respeito do sargento de milícias, afirma no enunciado. Publicado inicialmente em folhetins semanais, o romance Memórias de um sargento de milícias, para manter o interesse do leitor, utiliza algumas técnicas para criar certa expectativa em relação aos capítulos seguintes. Gansos esses, que seriam copiados pelas telenovelas atuais. Identifique o trecho que não adota esse procedimento. Ora, os gansos a que o enunciado alude, remetem à questão da estrutura do suspense, típica do folhetim, o romance publicado em capítulos no romantismo, estrutura que permanece hoje nas novelas de televisão e programas, estilo Big Brother, por exemplo. Então, vemos na alternativa C, a ausência desse gancho. A C diz o seguinte, passemos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando. Apenas o enunciado do narrador informativo, dizendo passar por cima de alguns anos da vida do personagem, o memorando, que no caso é o Leonardinho. Contrariamente, nós encontramos esses ganchos nas demais alternativas. Na A, a comadre continuou a aparecer daí em diante, por um motivo que mais tarde se saberá. Mais tarde, alude a algo que o narrador vai contar posteriormente. Depois, na B, uma personagem que representará no correr desta história um importante papel. Representará no correr desta história, evidenciando que o narrador tornará a este personagem. Depois, na alternativa D, já se vê, pois, o leitor que o negócio estava mal parado e em breve saberá o resultado de tudo isto. Então, o leitor ficará sabendo em breve, ou seja, em outro capítulo, vai ser feita uma revelação a respeito do negócio aludido. E, finalmente, na alternativa E, pensando em dar-lhe o mesmo ofício que exercia, isto é, daquele arranjeime cuja explicação prometemos dar. Cusa explicação prometemos dar, fazendo referência a esse arranjeime de um capítulo anterior. Então, a única alternativa em que não há alusão a um retorno do narrador a algo já narrado, é a alternativa C, que não apresenta esse gancho. Depois, a questão número 18, um fragmento de um poema do Manuel Bandeira. A arte é uma fada que transmuta e transfigura o mau destino. Prova, olha, toca, cheira, escuta. Cada sentido é um dom divino. O enunciado pede para marcar a alternativa a qual o texto faz alusão. A alternativa correta é a letra D, a capacidade da arte em recriar a realidade imediata, melhorando a trajetória existencial. Como se afirma claramente nos dois versos iniciais, a arte é uma fada que transmuta e transfigura o mau destino. Então, a transformação que a arte tem a capacidade de impor à realidade. Então, a correta, da questão número 18, alternativa D. Depois, questão número 19. Alfredo Bose, crítico literário e professor de literatura, destaca os seguintes procedimentos em Oswald de Andrade, escritor modernista, irreverente e da primeira geração modernista. O telegrafismo das rupturas sintáticas, do simultaneísmo, da sincronia, das ordens do subconsciente, dos neologismos, os termos novos cunhados, dos neologismos copiosos. O que importava ao Oswald de leitor dos futuristas e profundamente afetado pela técnica do cinema era a colagem rápida de signos, os processos diretos sem comparações de apoio. Então, o enunciado faz uma breve síntese de propostas das vanguardas, especialmente do futurismo, que lida com a questão da ruptura, do neologismo, do inusitado. Então, pede para marcar a alternativa que não se enquadra nestas características. Claramente, a alternativa errada, então, é a letra E, na qual, na verdade, nós não temos um texto literário, ao contrário das outras quatro, mas um texto teórico do Oswald, em que ele estabelece a comparação entre os procedimentos adotados no trabalho poético, na prosa dele também, o avanço que ele realiza em relação aos escritores que antecederam. Então, ele informa, o mal foi eu ter medido o meu avanço sobre o cabresto mitrificado e nacionalista de duas remotas animárias, Olavo Bilac e Coelho Neto. Então, é um texto meramente informativo, estabelecendo a comparação de uma linguagem linear, tradicional, com conectivos, diferentemente das outras quatro, que se baseiam por técnicas de ruptura, presença de neologismos, como temos lá, Beira Amávamos, pequeno errinho de elaboração da banca, mas dá para entender a alternativa B, losangos tênues de ouro, bandeira nacionalizavam, tudo junto. Depois, falando da brisa, que voltava em baforadas gostosas, Copacabana, um veludo arrepiado. Nessas quatro alternativas, procedimentos de ruptura, neologismos tipicamente futuristas. Portanto, a alternativa errada, a letra E. E, finalmente, a questão número 20, um excerto do romance Perto do Coração Selvagem, primeiro escrito pela Clarice Lispector, aos 17 anos de idade, e a questão pede para reconhecer no trecho uma característica marcante da autora, que é claramente a alternativa C, o fluxo da consciência que quebra os limites espaços temporais, cruzando planos narrativos, sem preocupações com a lógica ou a ordem. Na verdade, o fragmento inteiro está explorando essa técnica, mas ela é claramente perceptível, por exemplo, a partir da segunda linha, a chuva e as estrelas, essa mistura fria e densa me acordou, abriu as portas de meu bosque verde e sombrio. Então, aí o cruzamento do elemento externo, a chuva e as estrelas, com o espaço interior, abriu as portas de meu bosque verde e sombrio, no sentido de mundo interior. Mais adiante, nós temos lá, estrelas, estrelas, rezo. Também, a referência ao espaço externo, as estrelas e uma atitude aí do personagem narrador, rezo, remetendo ao mundo particular interior dele. Também no final, na sequência, a palavra estala entre meus dentes em estilhaços frágeis. Então, está falando da palavra e dos dentes, está afundindo o concreto com uma dimensão também do abstrato. Então, claramente, alternativa C. Enfim, seis questões muito claramente elaboradas, alternativas claras, uma exploração variada de assuntos, arcadismo, bocage, sargento de milícias do romantismo e três autores, bandeira, Oswald e clarice de espectro do modernismo. Esperamos que você tenha se saído bem, as questões, repetimos, bem elaboradas e essa matéria é muito bem explorada em sala de aula. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.